Nesse sábado, dia 6 de fevereiro, a nossa equipe do Pátio, toda enganjada para um bom trabalho, em virtude do grande volume de chuva que ocorreu na nossa região, estamos aqui hoje trabalhando para poder deixar as estradas totalmente da forma que deve ser. E a equipe, não medindo esforços, queremos agradecer desde já esse trabalho e hoje estamos na estrada saída para Arapuã para poder fazer a manutenção necessária. Legenda Adriana Zanotto